Olá, eu sou o Banzai e bem-vindo ao Banzai Games. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Hoje com um jogo chamado Unding. Vai lançar agora dia 19, praticamente hoje, dia 19, né? Estou jogando a versão em inglês. Vai ter português também, né? Então vamos ver as primeiras impressões dele. Quando tiver o patch em português, aí a gente continua com a série. Mas isso se sente como um tempo de vida. Então, prestem atenção na história. Para manter as muitas pessoas seguras como possível, O militares mudaram as estacionais em campos de refúgio. Eles planejam extratar cada campo até que eles tenha extratado cada pessoa vivendo na área infectada. Hoje, a nossa grupo está sendo extratada. Mãe, onde estamos indo? Um lugar seguro, Kodi. Vai o pai estar lá? Eu espero. Eu espero que estou. Kodi! get behind me! Ah! Mom! C'mon! Get out of here! Ela fugiu Ela bateu É, você foi infectada Ela está infectada É o mapa E o menininho Ih, é que jogabilidade boa Água Falando do que aconteceu Dá para você guardar as coisas aqui Tadinha Mais confundir Grafita Grafita Baú Cara, muito Calma O sol está bem fluido Ó Staticar? O que aconteceu? O carro do pai dele Nossa Bancada para construir Vamos só explorando aqui Acaba de cima Ó o que corre Deixa eu ver Shift ele abaixo Pequeno Buda Você salva o jogo aqui Beleza 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 Hoje Tá, 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 tá Você pode dormir Pode ensinar o coach A fazer alguma coisa Menino Menino e bonito Boa A merda Você faz o que? Aqui é uma mesa de Socorro Pessoal Chave Olha Fazer o que? Preciso de Madeira, né? Vamos sair para fora Para ver Ó E o F Para a rua Acho que aqui Você está protegido Será? Preciso do bagulho Vim aqui Da hora Vem Aqui é para Catágua da chuva Né? Isso aqui é o que? Gasolina Caraca Caraca Uma pack Grande Véi E Caraca Vamos investigando Aqui Vamos Vamos Cor de mapa Deixa eu ver Deixa eu ver A backpack Ela enche também A pessoa em português Eu vou ler tudo Só a primeira impressão A pessoa em português Você enche o bagulho De água Ah Isso aqui Certo Para cá É o que? É o que? Ele desce? Não Cor de 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 E ficou de porra Porra cor de caralho Vou pegar mais aqui Aqui ó Que pique Olha Pessoas mortas Certo Garota Susto Filho da puta Pra cá tem o que Cara tô fazendo a limpa aqui né Aqui Ferramenta né Vou pegar tudo cara Sete né Oito Alô Onde pode? Maria? Merri? Caralho Caralho Ah não Tá full Porra Porra Eu vou ter que voltar Vou ter que voltar lá pra casa Colocar Colocar a coisa ali Pra minha casa Caralho véi Né? E aí véi Certo Certo Baú Certo Baú E aí Historial Historial Caralho Caralho Direi Capitol Reu Jorlho R-shirt é o que? Arrumar, né? Ó. F.A. F.A. Cara, vou guardar tudo aqui. Eu não quero... Pera, pegar aquela comida lá. Dia é sempre bom. Tá, é cult. Pera aí. Pega lá. Calma, cult. Porra. Vamos pegar aqui. Corre, 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 porra. Ah, tá aqui, ó. Thank you. Thank you. Ó, porra. Mais que aqui. Fudeu. À noite, Côte. Bora pra casa, Côte. Vem, Côte. Caralho, Côte. Corre, 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 corre. Pra casa, Côte. Poder o Côte. Vem, Côte. Vem, come, come, come. Vem, Côte. Vem, Côte. Vem, Côte. A noite eu não vou brincar. A noite, não, Côte. saber né velho a san em casa sem luz essa porra vai fazer o que fazer esse daqui a fazer pra mim e pouco de fazer pra mim ou fazer o code fila da puta não dá fazer fazer isso aqui Isso aqui eu vou ter que fazer, me ensine, eu quero sei lá o que, could help, ok ok, paciência complete craft skill, oh Jesus Christ bro, stats, military code skills, e agora? Deixa eu ver, aqui ó, tinha um rodas, ok, crack, nossa velho, usa isso aqui, esse clave, F, T, isso aqui dá fazer? Ok, o code está ok, code, ok, isso aqui você quebra as coisas, entendeu? Comida, vou fazer comida, ali fora tem um bagulho, pronto, higiênico, aqui tem nada, pode, sai cor de porra, ele quer dormir? Vou dormir para ver, o coração está atacando hein, que hurt, Ah, entendi, caralho, tem que descansar, Ah, zumbi para ver, cara que joguinho bom, Essa noite foi quieta, não teve zumbi, O que você quer, code? O que você quer, code? Homem? Não, code aí não, você quer, porra, code, Quero água né? Vamos ir no baú? O quarto ficou aberto velho? O quarto ficou aberto velho? What the fuck? Ficou aberto né? Deixa eu ver, Comidinha, 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 deixar você aqui, você aqui, To lado você aqui também, ó, ó Certo agora Agora, stash ingredientes para comida, para dar para o foge. Só que eles vão beber água, né? Isso aqui, foge E aqui em cima, a música é relaxante. Perva, né? Caralho, velho. CG fix. CG boot, CG boot, madeira, madeira. Salvar o processo aqui. Aqui, ó. Toma, toma, toma. Keepei nela. Cadê o code? Aqui, ó. Crap. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. oi 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 tem que fazer aqui e faz três oi 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 60 por cento de chance não essa bosta aqui ó lá tá de 60 por cento de chance dá certo mas eu vou colocar esse daqui oi 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 outra coisa que eu tenho três eu faço com a missi nima olha aí que faz ele deu porra code code e tem que pode caralho cart da 14 velho e camanteve é moleque tá pica velho 14 já fica status estamos ok a água o que mais tá fazer aqui que essa comida aqui recupera 20 né era esse aqui estraga era 20 né ó 60 por cento de chance a água está ok a geladeira com conservar né deixa na geladeira comida deixa a água também ah tá que o que mandei de plantar onde de que planta aonde que planta é aqui fora deixa eu ver e f street aqui na street que fez tem alguma coisa aqui aqui eu sei que é água não tem um bagulho não pra cá é um recicla set mais o que tv né você é uma coisinha aqui e ver mais pra cá a gente falta mais luz essa casa em caridade para os zumbis vim com ele aqui porra e o que você tinha dois lugares vou dar uma salvadinha aqui né aqui aqui ó aqui ó o que o remédio né vamos dar o peixe code tá o que legal o caralho cura certos sintomas e remove adicionam é feito a Beleza, já temos esse daqui Falta mais upgrade do que? Falta upgrade Desse bagunzinho aqui Preciso de Metal Plants Metal Plants Como é que faz? Metal Plants Aqui, ó Equipe do nível 2 10 scraps Ó Ó Esse é o Reduzo o tempo de espera Esse daqui Mas pra fazer esse daqui Tem que nível 2 aqui, ó Nível 2 já vai dar pra fazer isso aqui, ó Coisas boas, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Esqueci isso aqui O que mais? Deixa eu ver Ó, já fiz tudo isso aqui Crap strip Ó É Acho que tem que explorar mais um mundo, né? Backyard Agora você tem aqui Agora você tem aqui, ó Agora você tem aqui, ó Backyard Tá Tá O que a Maria falou, ó O que a Maria falou, porra? Peraí Que ela quer Que ela quer Aí apertei o F, caralho Ah, não, tá certo 10 da noite Silêncio da noite Peraí 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 Foi tão rápido que eu nem entendi Thank you Thank you, mais? Vem Vamos correr Correr que a noite é que é foda, velho Nada começa a parecer zumbi Caralho todo Vai Essa água vai secar, né, velho Nunca brinque no apocalipse zumbi Do lado de fora Cara, aquele joguinho massa, cara Massa Eita, coração Vai, vai, vai Chega 11 da noite Noite é difícil, velho Pode ficar muito tempo na rua de noite Que ele fica com coração Mais uma noite tranquila Ah Ela tá com sede e fome Ele também Mas vamos salvar Salvar e vou deixar esse vídeo pro Lançamento agora, né Esperar o pet agora O meu jogo é super Top Você vai ter missões Vai ter o mapa mundial Que ainda não tá liberado Vai vir Update agora Quando lançamento Vai ter língua portuguesa Puta, vai ser muito louco O jogo é fácil Você vai fazer remédios Pra Com esse bagulho do coração Eu acho que tem Deixa eu ver É, ó Possivelmente sim 8 minutos Tempo bom Então Cara, gostei do joguinho Espero que vocês tenham gostado também Vamos ver como vai ser esse lançamento, né Esperando mais pelo Português e mais conteúdo que vai vir, né Então Bom jogo a todos E até a próxima Se inscreve no canal Tô de olho, hein E deixa o like Tchau